Olha só que trem excomungado, ué, mas que bicho que é esse será, moço? O camarada que me mandou esse vídeo tá intrigadinho de tudo, falou, Bruno, sei que tem uma visibilidadezinha aí, moço, mostra pro povo aí, deve ter um especialista nisso, eu memoiei, rapaz, não sei o que que é, eu posso especular aqui, mas com certeza não dá pra botar não, pode ser uma Ema, a Ema ela corre doído e você vê que parece um pouco, em câmera lenta, moço, ó, parece uma Ema, mas ligeira que nem o Saci, moço, esse aí que correu foi de bala, não foi de nada não, olha, ou é o Saci Pererê mesmo, ou é o diabo do Saci que foi filmado pela primeira vez, porque não tem base, moço, olha, o cachorro chega e fica espantado, moço, o cachorro ele chega e vira pra câmera e olha, não, será? Como é que pode, o que que é isso será, rapaz? Eu, eu tô pra chutar que é uma Ema, mas não é certeza não, deve ser uma entidade do mal, uma entidade do bem mesmo, não sei não, só sei que é esquisito, hein?